Vamos lá, simulador do Detran, ajei O pessoal vai falar, esse cara é louco com capacete, não sabe de nada, inocente Vou colocar um pouquinho mais pra cima, vou colocar o óculos Vamos lá, aqui é o simulador do Detran então Vamos aqui, tá legal Se quiser ajustar o banco Freio, tá legal? Tá certo? Beleza Se tá estacionado aqui, você vai sair à frente já Esse é o exercício Como que é aqui? É um carro normal Normal? Isso Bem longo A noção básica mesmo Tá Imagina você dentro de um carro mesmo Ele já vai tá ligado? Como que é? Não, não, vai ter que ligar mesmo Tem chave? É isso, tem chave Ah, legal E esse que as autoescola vai ter que andar, vai ter que colocar? É isso, já é lei já Ó, você tá estacionado, você tá dentro do carro, você tem que ir Ligou Não ligou Não ligou? Ah, agora ligou Nossa, bem, bem realístico Veio de mão? Ah, olha Mas já errei Nossa, velho, que louco Ele tá com o alerta ligado? Por que ele tá... Você deixou o alerta ligado? Não? Tá estacionado ali em cima, na faixa preta já Ó, esqueci de ligar o pisco Nossa O motor parou de funcionar, que legal Morreu Enfriu de mão, senão não liga Ah, que louco Caralho, foi mal Corto morto Tá louco, velho Em cima ali é o retrovisor, né? Os retrovisores a gente precisa estacionar bem em cima da faixa Nossa, bem... Acho que você não engatou a ré Nem puxou o pininho ali no meio Sério? Ainda tem isso ainda Morreu de novo Caramba, velho Aí eu já tava reprovado Passou Um pouquinho pra frente Um pouquinho Aí Veio Por quê? O Norco de manhã Caramba Caramba Ali os pontos, ó Você perdeu nove pontos, né? E as faltas leves que você cometeu, né? E as metas Nesse caso, passaria ou reprovaria? Dá pra reprovado Reprovado Dá pra fazer mais uma? Dá, dá Dá pra fazer sem estacionar Andando? Dá Com circuito, né? Aham Vamos fazer aqui Curti, velho Olha, é um vídeo legal, olha Porra Engraçado que você faz várias coisas no carro Normal Que no teste Já tem costume, né? No teste é uma coisa E no simulador Tá sendo totalmente diferente Que louco, olha Uma boa Condução econômica ainda? Aí ferrou a vida E tem uma câmera que identifica a pessoa? É digital, né? Ah, tá É caso que eu vi um Ainda saem relatórios, né? Ah, tá Eu acho que daqui parece, né? Eu também tava olhando Parece que você Parece que você O momento que você pisa Não sei se o senso de De movimento das telas Dá uma sensação que você tá freando Ou tá andando pra frente? Tá andando Ó, se tá no circuito Você vai seguir as linhas Que tão no chão ali, né? Mostrando elas Tá Você tá parado, estacionado No local Ah, como que você vai olhar pro lado? Não tem? Você vai na sorte, véi? Acho que sim Projeito Você vai na sorte, véi? Acho que vai na sorte mesmo Vai Errado esse mapa, hein? Tá Tudo normal Como se estivesse num trânsito mesmo Aham Olha O carro não freia direito, não Não, não Morreu o carro, né? O freio tá bem alto Tem que frear É Deu pra notar Aqui é uma coisa que o pessoal erra bastante, ó É preferencial Que louco, véi Parece que você tá andando, meu É que aqui você não tem a sensação de sentir o carro, né? Aham Ultrapassagem Que ultrapassagem, véi Tá louco? Não ultrapassei ninguém Vai ter umas falhas ali, né? Tá bem precinho Ó Freada brusca Da onde? Acho que esse freio tá bem zoado, hein? Ah Caramba, véi Ó Curte Vou fazer um desse em casa Olha que legal E bem interessante O cara de trás Dando luz alta na tua orelha, né, véi É Eu furei o sinal Furei É Não viu o sinal, aí, ó Caramba, véi Reprovou, né, né? Já tô reprovado, já Acima do limite de velocidade 20% tá onde? Tá 50, caramba Ó Uma preferencial Preferencial onde, filho? Ah, lá na frente Quem que inventou essa? Foi a Renault? Não, esse aí foi o Moblis, né? Mas o Moblis é um fornecedor que comprou todas as peças na Renault, né? Ah Freada brusca com bloqueio Ah, o freio tá ruim Tem que regular Eu sou mais fazer um Euro Truck nisso aqui do que um Um Gran Turismo? Não, um Euro Truck O Euro Truck é tipo assim, simulador de caminhão Ah, sim, eu já vi já Já? Tá, portanto, ele não indicou nenhum lugar do que, caramba Ele tá voltando, eu acho Pior que não, é o simulador mesmo Ah, tá ali, ó Passagem proibida, onde eu tô passei, véi? Tá bugado Troca de marcha, incorreta, nem troca de marcha Tá pedindo mais Na autoescola eu ensino a desenvolver, né? Aham Ultrapassagem proibida aonde? Olha, só uma mão no volante, uma mania Tem uma mania desgraçada, você vai ficar com a mão no volante Tá, beleza Mas aqui não é 50, mas vai Eu vi ali uma plaquinha de 50 Ultrapassagem proibida, o carro tá do lado Meu lado tá dizendo que eu fiz ultrapassagem proibida Ó, nem deu 50 Ó, vou chegar perto de 50, ó lá Tá bugado, véi Tem um simulador Bus driver no nome Ele Serviria certinho na parte de ônibus Pra teste Pra carteira D, assim? Aham Ó, os caras dando luz alta Onde você vai dar luz alta, véi? Você vai levar luz alta na orelha? Mas é engraçado, parece que você tá andando Você sente, parece que o simulador é parado É estático Parece que você tá Aham Ó, não tô nem a 50, véi Vai Vai Aí eu já tava reprovadão mesmo Ah, agora você me dá Nada a ver, filho Tá, e daí desliga Ó lá Calma aí, deixa devagar Ó, velocidade A placa tava errada A velocidade tá marcando errado Sinal vermelho, sim Uma Veículo em colisão em causa do freio Troca de marcha Incorreta Tá, tudo bem Motor para de funcionar Sinal É o jeito É Tá bom 52 pontos Nossa, reprovado, reprovado, reprovado Então é isso aí É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui